E aí, 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 e aí Um mundo cheio de aflições Problemas e tribulações Onde a angústia, dor e tristeza Surgem para desanimar Se o choro uma noite durar E cedo a alegria virá Minha esperança e confiança Está em Cristo o meu Senhor Eleva os meus olhos E o meu clamor Pois eu te confio Em Deus de amor Eleva os meus olhos E o meu clamor Pois em ti confio Sem nenhum temor Oh, 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 oh Mundo cheio de aflições Problemas e tripulações Onde a angústia, dor e tristeza Surgem para desanudar Se o choro numa noite durar Bem cedo a alegria virá Em minha esperança, em confiança Está em Cristo o meu Senhor Eleva os meus olhos E o meu clamor Pois em te confio Em Deus de amor Eleva os meus olhos E o meu clamor Pois em te confio Sem nenhum temor Eleva os meus olhos Eleva os meus olhos E o meu clamor Pois em te confio Pois em te confio Deus de amor Deus de amor Eleva os meus olhos E o meu clamor E o meu clamor Pois em te confio Se em te confio scriptures Em temor Em temor Oh Fala pra morte, Senhor Oh Jesus Oh Eu não vou desistir Nem desanimar Eu não vou esmorecer Nem olhar pra trás Vou olhar pra ti Descansar em ti Vou confiar em ti Esperar em ti Eu não vou desistir Nem desanimar Eu não vou esmorecer Nem olhar pra trás Vou olhar pra ti Descansar em ti Vou confiar em ti Esperar em ti Eu não vou desistir Nem desanimar Eu não vou desistir Nem olhar pra trás Eu não vou desistir Eu não vou desistir Descansar em ti Esperar em ti Esperar em ti Esperar em ti Não vou desistir Eu não vou desistir É cena Amém.